MÚSICA 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 Pegamos um na granada Tem mais um na granadinha Pegamos outro na granada Somos o rei da granada, clã Vamos voltar pro ar Volta pro ar que deu ruim Volta pro ar, brother Tem cara aí, é, mano? Eita, cuzão Pegamos um já Tem mais um, tem mais um Cuidado, brother Tá vindo, brother Corre, mano Esconde, brother Vou ficar aqui, mano Corre, brother Corre, brother Deu ruim Deu ruim Bangou Opa, fatio passou Vem comigo, brother Vem comigo, cuzão Vamos Tá lá em cima Meu Deus Mata, brother Mata, mata Faleceu Deu ruim, clã Peguei Ah, como assim Deu realmente ainda, mano? Um tiro na cabeça Queima a roupa do cara, velho Deu realmente, mano E vamos que vamos, clã Vamos lá Vamos lá Vamos dar aquela avançada aqui, ó Que os caras vão vir rushando Conseguem nos olhos aqui, ó A gente tá com a granadinha aqui No pé dele aqui, ó Opa Nem ralfou o cara, mano Nem ralfou ninguém Já vamos ficar por aqui O cara tá avançado ali Granadinha no pé do cara Que vai poder a cara ali, ó Opa Ah, nem pegou no cara Não pegou ninguém Já mataram o brother aqui na bifurca Deu ruim, mano, isso aqui Isso aqui não vai dar bom, não, hein Vou ficar aqui na marotagem Vou ficar na marotagem do maroto Calmou Tem ali, tem aqui também E tá porra, deu ruim Meu Deus, cara O cara tá com aquela O cara tá com aquela Do demônio, cara Que é só um tiro, mano Ô, louco, velho Deixa eu ver se eu tenho Alguma dúzia aqui A pelona, velho Eu acho que eu não tenho Eu só tenho essas duas dúzia aqui, velho Eu tenho essa regma então Que é uma bosta, velho Vamos lá, time Olha onde é que tá o brother, velho Olha onde tá o Reddragons, mano Com o cu na mão Olha, mano Matou o cara na C5, ó Busta atrás do moleque O outro também, tá os dois tocado no B, mano Os dois caras tocado no B Olha o outro tá parado no B O outro aqui tá em choque Eu tô em choque já Olha como vai o Reddragons Olha como ele vai Pegou dois de costas, mano Faleceu Cara, essa doze aí do Halloween Acho que é doze Halloween, mano É muito louca, velho Um tiro falece, velho Ah, mano Olha onde o cara tá offline Lá na base A manila chegou lá no PC dele Derrubou o PC dele Ele deu uma... Quitou, cara Quitou A manila desligou da tomada Vai lavar a louça, cuzão Vamos que vamos Tamo 3 barra 3 Vamos tentar melhorar nosso frag, mano Que tá uma bela de uma bosta, hein, clã Meu time saiu quase todo Agora que deu ruim mesmo, hein Agora deu ruim mesmo Já vou dar aquela bugadinha ali Nesse que mata alguém Olha o Reddragons tá ali Deixa eu ver se tem aqui no Largo Deve ter gente aqui no Largo já Deve ter aqui no Largo já Tem cara aqui na Bifurco já também, eu acho Fica aí, brother Ai, carai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tomei tiro, mas peguei um, hein Tomei tiro, mas peguei um, hein Nosso foco é só bomb, cara Só mata na bomb, mano Já tem ali no E Passou, subiu aqui já Ai Cadê? Meu Deus do céu, cara Que doente Olha o cara que tá com aquela doze lá do capeta, mano Olha a doze do capeta aí, velho Vai, Joshua Porra, velho Eu errei todos os tiros do cara, velho Meu Deus do céu, velho Vamos cair lá com a doze do capeta Eita porra, mano Olha o menino macriado, velho Achamos já o menino macriado O Jupinha, velho Olha o tiro que ele dá, o Jupinha Eita porra Isso aí não dá nem kickscope, cara Olha isso daí, mano O Playboyzinho não dá nem kickscope Ele é tiro normal, tá ligado Moleque, o Jupinha ali com a sua doze Que parece uma metralhadora penal benza, velho Cê é louco, clone Vou ficar por aqui agora, ó Um, dois, três e Um, dois, três e Granadinha aí no pé do cara Um, dois, três e Granadinha no pé do cara Pegamos dois, hein Ah, não pegou, cara Pegamos só um Mano, nós temos rei a granada, velho Somos matando a granada mesmo Tem um ali, já tomou o tiro Olha isso, velho Não tem como, mano Ai, meu Deus Meu Deus do céu, cara Eu correi três quilômetros Ainda pegou em mim, velho Ai, meu Deus Meu Deus, peguei um Finalmente, corre Ai, meu Deus do céu É o Jupinha que tá ali É o Jupinha que tá ali O Jupinha é o rei da Tem um aqui ainda Brother, mano Você tá trolando, mano Olha o Playboy Você tá trolando Deixa eu morrer pra matar o cara, velho Onde é que ele tá, velho Ah, não, clã Aí não dá, mano Onde é que ele vai? Onde é que ele vai ficar, mano? Playboyzinho, velho Eita, porra, mano Tomou o tiro Você é louco, mano Vamos lá, time Vamos lá, time Vamos É que tamo aquele 6 barra 5 Boladão De dozeira, cara Contra os caras de P90 de doze, né, velho Vamos ficar aqui de novo Naquela estratégia Quando aquele cara morrer ali A gente joga a granada aqui, ó No pé do brother Mais uma granadinha no pé dele Que ele vai achar que não tem mais Tem mais uma sim Faleci, mano É assim que é a estratégia, galera A gente só mata na granada, velho Já vamos ficar por aqui Já vou ficar aqui no caixote O caixote é o fluxo, ó Tirei um Helmite já Meu Deus do céu Não tem como, mano Ô, louco, meu Olha isso, mano A doze dá um tiro, velho Nossa senhora, mano Que porra é essa, mano? 6x0, mano Tomando um pau Meio violento, velho É um pau do kidzão, mano Vou dar um mass kill agora, hein Hora do mass kill, hein Será que vai lá, mano? Será que vai? Será que vai dar? Não tem como, cara Os caras são muito violentos, cara Mass kill agora, hein Não matei ninguém na granada Nesse round, então não vai dar ruim, hein Os caras estão parados na base E assim melhora muito o game, cara Já tem cara aqui também Meu Deus do céu, time Meu time é muito, muito bom Opa Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, bag Meu Deus, cara Essa doze do capeta, mano Um tiro mata, mano Olha isso, velho Cê é louco, mano 7x0, cara 7x7 Tá foda, clã Tá foda o bagulho, mano Essa é a pior parte da história de doze, mano Eu vou continuar aqui Vai ser aqui mesmo Sou eu mesmo, cara Just você mesmo Sou sim, cara Tô negativo, sou eu, mano Se eu é positivo, não sou eu Olha isso, mano Tô com 24 de vida, velho Tomei um tiro lá do inferno de doze, mano Ah, mano Essa doze é do capeta mesmo Vou ficar aqui na marotagem, ó O cara passou aqui Eu dou um tiro nas costas dele Vai vir na bifurca ali, mano Tacar uma smokezinha ali na bifurca Boa, moleque Nessa doze aí, mano Nessa doze que é GG, velho Vou pegar essa doze aí pra ver Defile aqui tá louco, hein Defile aqui tá louco Vai, cowboy Vai, cowboy Vai que é sua, cowboy Vai, cowboy Vai, cowboy Avança, cowboy Vou contigo, moleque Eu confio Boa, moleque É nóis Ó, ganhamos Vamos pegar a doze desse arrombado aqui Ah, não dá pra pegar a doze desse arrombado, mano Puta que pariu Tô sem nenhuma doze agora Vantaram a bomba, mano É nóis esse game, hein Ganhamos um round, porra Uhul, moleque É nóis Boa, cowboy Olha o olho do cara, mano O olho azul, mano Olha o cara, hein O olho azulzinho, hein Ô, louco, meu Oito barra sete Clutch Ah, eu tô matando Com a granada, velho Porque na doze eu não consigo trocar com os caras, não, mano Na doze é complicado, mano Vamos naquela estratégia aqui, ó A gente conta até cinco, cara Um Dois Três Quatro Cinco Ele jogou uma granadinha ali no pé do cara, ó Não pegou Um Dois Três Vem, cuzão Aí, avança, cuzão Ralfeio na granada Bastante Já vamos aqui, vamos aqui O cara parado aqui Já faleceu Eu quero essa doze Se eu pegar essa doze, é GG Se eu pegar essa doze, é GG Meu Deus do céu, bag Tô sem nenhuma doze Ai Peguei dois, hein Ô, louco, meu Peguei dois, hein Vamos, 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 time Vamos, time O cara pegou Cadê a doze? O cara que pegou a doze, mano Corre, sai, sai Daí Que é aquela doze do capeta Meu Deus do céu Ah, mano Não tem como Os caras estão em torno Eu não sei como é que os caras Olha onde é que tá o cara, mano O cara deixou eu passar aí Pelo B, velho O cara veio lá pela bifurca Deixou eu entrar a bifurca É foda, é foda O bagulho, é sistema É foda Eita, porra A doze do cara também, mano Os caras são o rei do kick shot, mano Você é louco O cara Moda o shot Que os caras jogam de penal vento Ai, caralho Vamos ganhar esse round Será também? Opa, olha aí como ele vai, mano Ah, tá Essa doze aí não tem pra ninguém, mano Essa doze aí Zombie Slayer Não tem pra ninguém Ice, velho Não tem como Não tem como ganhar essa doze aí, mano Já vou me equilibrar aqui, ó Tentar bugar ali Nem lembro mais o que buga aqui, velho Eu acho que é aqui, mano Mas não tá caindo lá, eu acho Tamo 10 barra 8 Aquele frag bem bosta Me dá essa doze aí, velho Me dá, me dá, por favor Me dá essa doze, por favor, mano Por favor, brother Me dá que a gente ganha Me dá que a gente ganha Confia Confia, mano Confia, brother Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Ai, meu peru, mano Meu peru mesmo Tá sniper Olha como ele vai com a doze do governo, hein Olha como ele vai com a doze do governo Eita, porra Se a feng estivesse normal Ele tinha matado o cinco Com aquela fengada que ele deu ali Caralho, mano Estupro, velho Estupro, mano Estupro Isso que é estupro Olha como é que ele tá O cu na mão aí O cu na mão Tá com o cu na mão Acabou Mano, 10 barra 9, galera 10 barra 9 Que frag bem bosta, hein Então é isso, cara Espero que você tenha curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa seu like É nóis Tamo junto aí Não deu dessa vez Porque os caras Mapa 12 Os caras entram de 90, mano Ai é foda Valeu, falou, tamo junto Fui Tchau Tchau